Olá, eu sou a Andrea Fernanda Moraes. Imagina comigo que você acaba de comprar uma grande empresa e precisa contratar funcionários. Imagina quais as características dos funcionários que você quer trabalhando com você, que você quer construindo carreira com você, que você quer representar na sua empresa. Com certeza você tem alguns valores, princípios, características que você não abre mão. Para saber se esses funcionários têm essas características, com certeza você fará entrevistas, você vai ter um período ali de avaliação, mas você sabe que a qualquer momento você pode, se não der certo, se você estiver enganado, mandar essas pessoas embora. Ok, você já percebeu que você faz uma seleção tão grande para uma empresa, mas muitas vezes para a maior empresa, para a principal empresa da sua vida, que são os seus relacionamentos. Você de fato não tem feito isso? Tem muitas pessoas que vivem durante muito tempo relacionamentos em que elas não sabem por que elas estão ali, que elas falam assim, gente, por que eu estou vivendo com essa pessoa? Por que nós começamos a namorar? Por que nós ficamos tanto tempo juntos? E fica nessa onda de deixa a vida me levar. Eu quero te convidar a pensar melhor no que você espera de alguém, no que você tem também a oferecer, como você pode construir um relacionamento com propósito de propósito. Através deste livro, é o meu livro, tamo junto. E eu quero te convidar a passar uma noite comigo lá na Livraria da Vila, no Shopping JK, nesse dia 11, a partir das 19 horas. Eu te espero lá. Um grande beijo.